Fala aí galera, Hayashi aqui o Sam pra vocês, mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é sobre Call of Duty Ghosts, tô gravando aqui direto da casa do Vina, vocês devem ter percebido que o canal esses últimos dias está com poucos vídeos, sem muita atualização, porque como vocês sabem eu tô na BGS, tá tudo super corrido, eu tô tentando aproveitar o evento, então por isso que eu não tô tendo tempo de gravar muitas coisas e postar pra vocês, até porque eu não tô em casa e tal, então fica complicado, mas eu tirei um tempinho aqui rápido pra gravar pra vocês, uma notícia muito bacana sobre Call of Duty Ghosts que foram confirmadas todas as armas e também todas as camuflagens do jogo, certo? Na parte das armas não tem muita novidade, é basicamente quase o que a gente já conhecia, certo? A gente agora só tem a confirmação do nome de todas as armas, ok? E por parte das camuflagens a gente pôde finalmente conhecer todas elas, não tá confirmado ainda como que a gente vai conseguir pegar as camuflagens, mas pelo menos a gente já tem a confirmação do nome e viu que dentro dessas camuflagens está a camuflagem Gold, como vocês estão vendo de fundo aí na imagem, tá? São um total de 13 camuflagens, sendo elas a Snow, Brush, Auron, Ocean, Scale, Red, Caustic, Crocodile, Green, Net, Trail, Woodland e Gold, certo? É até um pouco decepcionante porque a Treyarch ela trouxe camuflagens bastante diferentes no Black Ops 2 e parece que a Infinite Ward não vai seguir tanto essa tendência no Code Ghosts, mas pelo menos a camuflagem Gold tá de volta. Sobre a questão da lista de armas, eu não vou ficar citando uma por uma aqui pra vocês, até porque eu tenho que fazer esse vídeo meio rápido, tá? Mas eu vou deixar de fundo aí a imagem que tá passando aí pra vocês, as Assault Rifles, as Submachining Guns, as Light Machining Guns, as Shotguns e as Snipers, beleza? Temos também a lista das Marksman Rifles, mas não temos ainda a confirmação em foto, tá? Mas no mais é isso, tá? Saiu também a confirmação do modo Extinction, a própria Infinite Ward soltou um teaser no Instagram deles, mostrando um teaserzinho do modo, é só a logo do Ghosts se transformando meio que num alien, certo? Vai ser realmente o modo de aliens, já saíram algumas imagens, isso eu vou trazer em outro vídeo pra vocês, beleza? Sobre a BGS, também vou fazer vídeos, hoje eu tô gravando esse vídeo segunda-feira, hoje segunda-feira na BGS às 4 horas da tarde vai rolar a final de um torneio entre youtubers de Code Ghosts lá no estande da Activision que tá rolando, Vai ser o meu time contra o time do Neo na final, certo? Eu ganhei do time do Guilherme Gamer no sábado, o Neo ganhou do time da TGS no domingo e hoje vai ser a final, certo? Eu vou tentar gravar tudo isso pra vocês e trazer pro canal ainda essa semana, beleza? Então é isso, peço desculpas mais uma vez pela falta de atualização do canal, é porque eu realmente tô muito corrido esses últimos dias, tô tentando aproveitar a feira, mas o canal volta aí com tudo muito em breve, beleza? Então eu vou ficando por aqui, se você gostou, não esquece de deixar o seu like se fosse o seu favorito e é isso aí, então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais! Tchau!